O que assusta mais ainda, e por isso eu falei no início que está mais descarado do que nunca, é um podcast que teve aí da revista Piauí, com o editor-chefe da revista Piauí, falando que esteve numa reunião lá com os cabeças lá da Folha de São Paulo e que agora a nova instrução oficial é de que atacar o Bolsonaro, tanto colunistas como jornalistas, atacar o Bolsonaro diretamente e fazer de tudo que o Bolsonaro não vencer as eleições. Eu conversei com quatro colegas que ocupam o cargo de chefia ou que tem grande visibilidade nos veículos em que atuam. Foi uma conversa em off. Em off quer dizer? Em off quer dizer que eu não posso revelar a fonte da conversa porque a pessoa pediu para ser preservada por razões óbvias. Ela está falando de debate interno do veículo, como é que o veículo está discutindo a candidatura ao Bolsonaro, etc. Na Folha eu vi, entre outras coisas, que se tem a avaliação de que o colunismo político do jornal é e vai ficar mais ainda maciçamente contra o Bolsonaro. E a reportagem, isso não só na Folha, acho que de maneira geral, vai tentar pegar o Bolsonaro de qualquer jeito. Na linha, como eu posso prejudicar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo?